Eu posso ser profético pra você neste momento? Posso. Então segura só um instante que eu vou dizer algo da parte de Deus pra tua vida neste momento. Você não precisa, escute isso, mostrar mais nada pra ninguém, pra que eles entendam que você é um adorador, uma adoradora, um servo de Deus, Não, 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 escute, Deus já sabe que você é, Deus já sabe a sua personalidade, o teu caráter, a tua moral. Você não precisa provar pro homem mais nada, porque o Deus de Israel conhece você por dentro e você por fora. Então, portanto, se alegra, porque o Deus de Israel tem se agradado de você. Ei, escute, e não importa se alguém não goste de você, se alguém não aceite você, Se alguém não vai com a tua cara, o interessante é você saber que Deus gosta de você, foi com a tua cara e tu é dele. E tu entendeu que tu é inteligente.